Atenção, hein? A próxima etapa do Circuito TV Atalai Unimed é no fim deste mês e os atletas estão treinando a todo vapor. Correria tremenda! Nesta edição, a novidade é que há três opções de circuito para a escolha dos participantes. Superação é a palavra de ordem por aqui. E a Leilani sabe muito bem disso. Eu comecei com 5 quilômetros em 40 minutos, 38 minutos e hoje eu faço 5 quilômetros em 25, 27. E essa meta vai aumentar um pouco agora na próxima corrida? Vai sim, a gente está focado na TV Atalai para correr e fazer cada vez em menos tempo. Essa galera está com expectativa lá em cima e se prepara com muita dedicação. Preparação intensa para que logo mais no dia 28 chegamos em alto nível e assim fazer parte dessa corrida que já é parte do calendário das corridas Serra de Panas, muito bem organizada, maravilhosamente. Por aqui não tem essa de treinar sozinho. Todo mundo junto, incentivando um ao outro. E para melhorar essa sintonia, foi criado esse clube de corrida. Semanalmente eles se encontram e botam o corpo para soar. Para mim vai ser um privilégio poder estar participando desse período, né? Dessa prova. E estamos aí, seguindo firme com as preparações. Pretendo fazer um RP nessa prova, no 5KM. E vamos que vamos, viu? Diferente da primeira edição, essa segunda etapa tem mais uma opção de percurso. 2,5, 5 e 10 quilômetros. Mas para essa galera, um quilômetro a mais não faz muita diferença. Com incentivo, com ânimo, em comunhão, é um momento tão gostoso que a gente nem percebe a distância. Cada um faz no seu limite. É tudo com equilíbrio e com qualidade, mas todo mundo sai feliz. É o quarto ano de circuito de TV Atalaya Unimed. E a cada ano a gente com inovações, né? E você sabe que essa etapa, que é a segunda etapa do ano, vamos fazer no Rio Mar Shopping. Então, a expectativa, tanto para os corredores, quanto para nós, os organizadores, está assim, lá em cima, está em alta. Porque é um local diferente, um local novo. As inscrições estão abertas. Antes que acabem, é melhor correr. Temos opções, né? No canal a8se.com, mas também temos um canal virtual, que é o 79-9981-5955. É o WhatsApp. Você passa seus dados pelo WhatsApp, faz transferência bancária e já pode garantir sua vaga. E tem uma novidade. A Unimed trouxe para os seus clientes um descontão. 10 reais de desconto em cada inscrição. Ou no combo, segunda e terceira etapa, ou só em uma das etapas. Então, 10 reais de desconto para os clientes Unimed.